Pessoal, a Pepcoin perdeu o market cap de 1 bi de dólares, chegou a valer 1.6 bi, agora segue abaixo de 1 bi. Nesse momento o market cap da Pepcoin a 798 milhões de dólares. Ela está repetindo o padrão de todas as shitcoins que avançam muito e depois desabam igual uma jaca. Vocês vejam que aqui no vou pular para o 6 horas, alguns podem até sustentar que a gente talvez esteja criando aqui uma figura acumulacional, que seria até uma onda 2, mas na minha leitura isso aqui vai voltar à insignificância dela antes desse frenesia. Deixa eu pular aqui para o 4 horas, onde a gente consegue vislumbrar aqui o canal de Keltner com alguma longevidade. Vocês vejam que agora a gente basicamente transita pela banda inferior do canal, no 2 horas ela está bem abaixo da nuvem, está perdendo aqui essa última congestão, então o auge da Pepcoin foi 45 mil, com 5 zeros depois do ponto, 1, 2, 3, 4, 5, 45 mil e agora está avançando rumo à sua insignificância, porque é uma moeda absolutamente inútil, declaradamente inútil pelo próprio white paper dessa shitcoin, por assim dizer. Enfim, sugou o market cap de outras shitcoins e agora está retornando à condição de insignificância. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Polkadot Kuzama, Magic, que corrigiu muito, perdeu 0,90. Polkadot Kuzama também, ambas corrigiram muito. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.